E a nossa aula de hoje vai ser sobre os instrumentos mágicos na magia, como canalizadores dos elementos da natureza e pra que que a gente usa o caldeirão, a taça, a varinha, o pentagrama, o que que significa tudo isso e como usar eles também de maneira correta. Meu nome é Janine Herlá e eu tô aqui pra te ensinar o universo trabalhar ao seu favor. Através da magia ancestral, através da conexão com a sua espiritualidade, com a tua natureza, com a natureza como um todo. Então, né, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os instrumentos da natureza, sobre os instrumentos mágicos, como é que a gente usa eles, eles são extensões da natureza, símbolos da natureza e como a gente pode usar eles na nossa magia, no nosso dia a dia, como é que a gente faz rituais com eles e como a gente canaliza, né, toda a magia é veiculada através dos elementos da natureza e também toda a imagem, ela tem uma representação no nosso cérebro. E claro que a gente pode fazer, por exemplo, magia totalmente na mente, sem usar um instrumento mágico, mas eu digo pra vocês que o instrumento mágico canaliza energia, ele tem uma representação arquetípica e isso impacta sim no nosso cérebro e na funcionalidade, né, dentro da parte da mágica, na parte da magia. Então, eu aconselho muito a ter. E eu ensinei, né, vocês a fazerem o altar, eu ensinei vocês sobre o pentagrama, né, sobre as magias que a gente pode fazer com o pentagrama. E hoje eu vou falar sobre os instrumentos, aí também eu já andei falando sobre os elementos da natureza dentro de nós. E é isso, né, esses elementos que a gente usa em cima do nosso altar, que vocês olham, ah, a bruxa mexendo o caldeirão, ou a varinha mágica, né, mas pra que serve tudo isso na prática? Então, eu vou ensinar pra vocês. Então, assim, quando a gente faz o nosso altar, né, eu também ensinei a fazer um altar. Sempre quando a gente faz o nosso altar na casa, a gente equilibra todas as energias da casa, os elementos da natureza que estão ao nosso redor. Existem várias formas de espiritualidade, de religiões, enfim, né, que trabalham com essa parte mais da magia, da bruxaria, da wicca, uma parte de espiritualidade conectada com a grande mãe, com a natureza. Existem algumas que têm os quatro elementos, outras que têm nove elementos, outras que têm cinco elementos, outras que têm outros elementos. Então, eu vou te ensinar aqui o que eu uso, o que pra mim me transformou a minha vida, né, Eu sou daquilo que funciona, né, daquilo que serve. E claro que respeitando, por exemplo, eu adoro Feng Shui, adoro Feng Shui. Eles têm outros elementos ali. E esses quatro elementos, né, que a gente trabalha, que eu trabalho na magia, que vários, né, enfim, trabalham na magia, contemplam esses outros elementos dentro de si. Então, eu acho, bom, né, eu acho que, assim, o time que tá funcionando, a gente não mexe. Eu me prendi aqui toda, pra variar, né, a geminiana no meio da live, prendi a... na pulseira, ó, do meu pentagrama. Falar nisso, esse pentagrama aqui que eu uso na mão, foi minha filha que fez essa pulseira pra mim. Eu consagrei ele. Eu vou falar o que é consagrar também, né. Consagrar, a gente torna um objeto vivo, a gente dá vida, o sopro da vida num objeto. Então, esses elementos que eu vou falar aqui, o interessante é que eles possam ser de coisas naturais, né, que não sejam de plástico, que não sejam de borracha, isolantes de energia. Bom, um dos primeiros elementos que eu sempre indico que a gente tenha pra trabalhar na magia, pra canalizar. Então, vocês... eu já dei as aulas sobre lá, sobre o altar, né, sobre os quatro elementos. No altar, o altar equilibra as energias da casa e os elementos dentro dessa casa. Então, por exemplo, né, ah, se eu tô muito braba, se eu tô sempre furiosa, o irritadinho do rolê, o xarope, sabe? Então, excesso de fogo, tenho dificuldade de absorver os minerais, tenho problema com a digestão, com o intestino, muito problema imunológico, né, problema com a água, aí estoura cano na casa, e aí ninguém se entende, ou muitas brigas dentro de casa, excesso de fogo, pessoas que estão sempre entrando em crises maníacas, depressivas, também excesso de água. A gente tem como também usar os elementos como auxiliar na cura, né? Nada substitui a medicina, a medicação, terapia, bem antes pelo contrário. Mas a gente pode também trabalhar com os elementos aí pra tentar equilibrar isso em nós, né? Por exemplo, a terra, né, o pentagrama, que eu tinha falado antes, também representa a terra, representa o ser, né, o espírito, dominando esses quatro elementos da natureza, né? Que é dentro da gente, não é fora, né? Não é aquela coisa lá, ah, eu domino os poderes do fogo, tu domina a tua raiva, o teu ódio, tu domina a tua irritabilidade, a tua falta de paciência, e quando tu tá com falta de fogo, que tu não tira a bunda do sofá, tá sempre com preguiça, se arrastando, acordando sem energia vital. Então, os elementos canalizam essa energia, e canalizam essa energia pra nossa casa, pra nossa vida, pra nossa magia, pra tudo acontecer. Então, aí, ó, se vocês querem montar, né, chegar lá no dia seis, já tendo as coisinhas de vocês, que eu vou ensinar vocês a fazer o ritual passo a passo, como isso inicia uma magia pra que ela dê certo, então, os elementos, assim, os elementos, os instrumentos, né, são bons elementos canalizadores da energia, tá? Lembrando que a gente pode fazer tudo no campo mental, mas isso aí é muito treino, são anos de treino. Então, tá, um dos elementos, assim, que eu uso no meu altar, e que eu uso sempre, é o pentagrama, né, que ele é esse símbolo, então, onde o espírito domina esses quatro elementos, equilibra esses quatro elementos, no campo físico, emocional, mental e espiritual. Ele abre e fecha portais, em cima do altar ele também representa o elemento terra, e também traz na nossa porta, na nossa casa, eu já falei antes, né, proteção, e mantém a prosperidade e abundância da casa. Ele é um símbolo muito maravilhoso, também faz desobsessão, eu sempre digo assim, o pentagrama é um símbolo coringa. Outro elemento, e simboliza a terra, né? O que que é a terra? A terra é a nutrição, é o nosso corpo físico, é a nossa abundância, a nossa prosperidade, nosso dinheiro, a materialização dos nossos sonhos. Quem tem falta de terra como elemento, acaba tendo dificuldades de materializar aquilo que pensa. Eu penso, logo não faço. É a falta da terra, e quem tem muita terra é muito sovino, muito metódico, um chato, né? Muito apegado, muito, né, com essas coisas materiais também, um excesso, assim, de apego e soberba. Então, acho que a terra é isso, né? A gente tem que ter um equilíbrio perfeito da terra pra pensar, materializar aquilo que a gente quer, ter prosperidade e dinheiro aqui na terra, e tá com um corpo físico legal. Então, um dos símbolos que representa muito bem a terra é o pentagrama, são os cristais, o prato com sal, por exemplo, né, quando a gente faz um local de poder, que é o nosso altar, a gente pode fazer isso, inclusive, para harmonizar as energias da casa, a gente vai colocar lá o nosso pentagrama. Outro símbolo que eu gosto demais, né, que não pode faltar pra mim em cima de um altar, é a taça. A taça simboliza a água, a água, ela tá ligada às nossas emoções, ela tá ligada ao nosso sistema imunológico, o fluir da vida, o molde, né, que a gente quer dar as coisas, pra onde é que o rio de vocês tá fluindo? Ele tá parado? A vida de vocês tá parada? Ou tá indo, né, em direção ao mar, se juntando às grandes águas? Como é que tá? Como é que tá o coração? Como é que tá os... Como estão os relacionamentos? A água fala muito disso, né, das emoções, da harmonia, da paz, do sistema imunológico, da cura das nossas profundezas. Então, a taça representa isso, né, e também representa o útero da grande mãe, assim como, né, o poder da taça, que traz a vida. A mesma coisa, o caldeirão simboliza também o útero da deusa. No altar, a gente sempre usa a taça com água, simbolizando esse elemental. As águas da vida, do amor, do coração, né, das nossas emoções. E o caldeirão, além dele ter todo esse significado também, a gente pode ter caldeirões que são pra queimas, de feitiços, de limpezas, de banimentos, de queimas de pedidos. E a gente pode ter o nosso caldeirão só pras águas. É legal separar, inclusive, eles usarem um só pro fogo, pra queima, e outro caldeirão pra gente fazer os nossos banhos, pra gente fazer até comida mesmo, consagrada aí aos deuses durante os rituais, algum chá, alguma coisa que a gente possa. E os caldeirões, né, também aí tem que ser, tem que ser feito de, de preferência, de ferro. Eles podem ser feitos de cerâmica, né, de barro, de elementos que sejam naturais. Então, esses são as águas. Outro elemento de cima do nosso altar pode ser a varinha mágica. O que que é a varinha? Que tanto falam, né, a fada madrinha com a vara de condão, o Harry Potter, todo bruxinho tem uma varinha na mão, né. A varinha representa o elemento fogo, a varinha é um elemento de comando, ela abre e fecha círculo, e ela tem, ela direciona a energia praquilo que a gente quer. Também é muito bom pra rituais que envolvam fertilidade, que envolvam acender o fogo interior novamente, libido, pra sair da procrastinação, né, fazer as coisas, entrar em ação, quando a gente precisa de coragem, audácia, paixão, e a ação assertiva pra conquistar aquilo que a gente quer. Isso é o fogo. E quando o nosso fogo tá baixinho, né, quando o nosso fogo tá em desequilíbrio, tá menos, a gente tá sem libido, a gente tá sem coragem, a gente tá sem ação, a gente não consegue fazer as coisas, a gente não se mexe. E quando o nosso fogo tá em excesso, a gente pode tá irritado, pode tá muito impulsivo, pode tá sempre, é o que eu falo, o irritadinho do rolê, o chato, né, aquela pessoa desagradável, ou muito ódio, muita raiva, muito temperamental. Então, então a varinha equilibra todas essas coisas na nossa casa, mesmo ela sendo do elemento fogo, ela representa o elemento fogo em equilíbrio junto com os outros elementos. Por isso que num altar tem que ter a representação de todos os elementos, porque um equilibra o outro. Então, por exemplo, ah, eu tô no excesso de raiva, tô pesada, tô chata, quero matar um hoje, já cheguei assim, um furacão. Por exemplo, eu posso tomar um banho com ervas regidas pela água, ou que tenham muitos pontos em água, né? Na verdade, as ervas são regidas por todos os elementos, mas umas tem mais pontos em fogo, mais pontos em água, mais pontos em ar. Eu posso tomar um banho de banheira pra dar uma equilibrada nesse meu fogo. Posso ir pro chuveiro, posso trabalhar com a taça, com o caldeirão, com a água. Então, é isso. É a gente poder dosar os elementos, né? Um, pra terraça, essa energia toda, né? Um vai equilibrando o outro. Por isso que a gente tem que ter sempre aí os quatro elementos aí no nosso altar e na nossa casa. Outro é o atame, ou a pena, né? Que simboliza o sino. Eles simbolizam um elemento ar. Então, o sino, ah, gente, porque eu não uso sino, eu não gosto de sino, eu não... Gente, os sinos, né? O que que acontece? O nosso corpo é 70% água. A música, os sinos, aqueles sinos lindos, tibetanos, os sinos de cristais, o sino mesmo que a gente faz, né? Abre os nossos rituais e fecha os nossos rituais, eles têm hertz. E o nosso corpo entra em ressonância com isso. Então, cada hertz serve pra um chakra, serve pra alguma coisa, serve pra algum tipo, né? de auxiliar de cura em nós. Então, os sinos, na verdade, eles são maravilhosos pra, né? Marcar o início, o fim do ritual. Os sinos podem fazer limpeza. A gente pode tocar nos cantos da casa pra limpar, tirar a energia parada que tem ali. Então, os sinos servem pra várias coisas. Além, sim, né? Os sinos mais preparados são esses sinos tibetanos, esses sinos de metal, esses sinos de cristais, esses sinos orientais. eles servem também pra equilibrar a energia vital, né? O ti da nossa casa também. Então, os sinos são, e representam o elemento ar. O que é o elemento ar? O elemento ar cuida da nossa ideia, ir e vir, comunicação, pensamento sobre nossa parte mental, né? O equilíbrio aí do emocional com o mental, com o racional e o emocional. as viagens, os estudos, a sabedoria divina, né? O ar também é a conexão com a sabedoria divina, com o nosso mestre interior, né? De se autoconhecer, da conversa interna e da conversa externa que nós temos. Então, o elemento abre tudo isso. O elemento ar, ele tá relacionado ao portal do leste. Então, ele traz o nascer do sol, a luz, o sopro de vida pra nossa vida. Então, imagina a importância que tem o ar, né? Quando a gente tem um excesso de ar, a gente tá ansioso, a cabeça não para, a gente quer saber os porquês dos porquês, a gente é uma verborréia ambulante, um monólogo, a gente, né? A gente não tem paz mental. Quando a gente tá numa falta de ar, a gente não consegue enxergar nosso propósito de vida, a gente não enxerga o que fazer, a gente não entende as coisas que falam pra nós, a gente não consegue se comunicar direito. Então, o processo de pensamento e de interpretação, né? Bom, rede social, o que mais tem, né? Um fala um negócio, o outro entende o que ele quer e assim vai os desequilíbrios do elemento ar. Então, no nosso altar, a gente pode botar as penas, a gente pode botar o atame. As penas são boas pra proteção, as penas são boas pra limpeza, as penas também representam aí o elemento ar numa consagração. O atame é um condutor de energia, assim como a varinha, e também serve pra abrir e fechar círculo, traçar os pentagramas, na invocação. A gente pode estar usando ele para cortes, nunca, né, de animais, essas coisas assim, de jeito nenhum. Todo mundo evolui, né? A gente tem certas coisas que a gente não precisa fazer, que isso é o... Pra mim, Janine, né, é uma coisa mais do passado, uma coisa... Então, a gente tem que evoluir também, né? Então, o atame, ele corta o ar, né? Ele corta uma fruta num ritual, ele... Ele a gente pode usar como condutor de energia pra fazer uma desobsessão, pra dormir sem ninguém no nosso quarto. A gente tira e desembanha ele, mas isso aí é só pros alunos da Escola de Espiritualidade e Terapias Naturais. Varinha pode ser de bambu? Pode. Pode ser de bambu. Tem varinhas até de cristais, né? A minha varinha é uma mistura de madeira, né? Madeira representa o elemento fogo também. Ela tem uma mistura de um cabo de cobre, uma madeira torcida e os cristais nas pontas. Mas também a varinha a gente vai achar, gente, andando na natureza. Um galho de árvore. Não precisa nem tirar. Se vocês andam em praça, floresta, em algum lugar, na mata, vocês vão achar a varinha de vocês. E vocês vão levá-la pra casa e vão usar ela. É assim que a gente achar a nossa varinha. Pode ser tirado ritualisticamente de uma árvore. Pode. Pedindo permissão. Tem um ritual todo especial quando a gente vai realmente cortar aí da natureza. E outro elemento, né? Que simboliza, então, a terra. Pode ser o pentagrama. Que eu te falei antes. Pode ser os cristais em cima do nosso altar. Cada cristal tem uma vibração. A gente tem que estudar bastante sobre eles. Pode ser um vaso com terra. A gente pode usar os sinos pra abrir os quadrantes. A gente pode tocar um sino pra abrir cada quadrante no ritual. Eu tô falando assim, mas no dia 6 de julho vocês vão entender tudo que eu tô falando aqui. 6 de julho vai ter nosso evento totalmente online e gratuito. Não vai ser aqui. Então, se tu não tiver inscrito, tu não vai conseguir assistir. Eu vou te ensinar passo a passo como fazer o ritual e fazer o universo trabalhar ao seu favor de verdade. Porque a gente vai... Aqui eu tô... Toda semana aqui eu tô dando as aulas. Eu tô explicando sobre os elementos. Eu tô falando aqui com vocês. Tô ensinando. Né? Pra quando chegar lá vocês já vão estar preparados pra entender lá o que eu vou falar passo a passo. Outro material legal também de instrumentos é a cornucópia. que são as cornucópias na natureza são em formas... São chifres, são conchas em forma de corno. E eles estão representando a abundância e a generosidade da terra. O poder do Deus Pai, do Deus Cornífero e da Grande Mãe simbolizado pelo espiral ali do corno, dos chifres, como se fosse o útero, né? O útero de abundância e generosidade. Então, tem no Mabon, que é um dos rituais do equinócio de outono, se enche então essas cornucópias que podem ser feitas de papel, pode ser de elemento natural, pode ser de chifres, pode ser de conchas, em formato de conchas. A Tríplice Store um tempo atrás fez um sababox que ela costurou e aquilo jorrando, né? grãos, a gente coloca grãos, a gente coloca os nossos pedidos, a gente coloca especiarias, cristais, moedas e bota no nosso altar aquilo espalhado, assim, saindo, né? Da cor no cópia, isso também representa toda a abundância e generosidade da terra e mantém a prosperidade no nosso lar, na nossa casa, né? E outro elemento legal é o turíbulo, né? Ele representa também o ar, embora o incenso, que quando a gente acende, ele tem todos, ele representa todos os elementos da natureza, né? Porque ele tem a água, que é aquele óleo que deixa ele queimável ali, né? Úmido junto, ele vai ter a parte terrena, material, ele vai ter a parte quando queima sai o ar e o fogo. Então, geralmente, os incensos são todos. E as velas também representando o elemento fogo. Então, a gente usa esses elementos pra canalização da energia na hora de fazer a magia, na hora de fazer a coisa acontecer. E dia seis, eu vou te ensinar passo a passo a como usar isso pra fazer o universo trabalhar a seu favor. Tem que fazer a inscrição, tá aqui no link da Bill. Gente, quando vocês entram no meu Instagram, tem a minha fotinho ali embaixo, tem um link azulzinho. Clica ali. A primeira tarjinha ali, vocês vão clicar e vão se inscrever porque essa aula não vai ser aberta, vai ser só pra inscritos. Não esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp pra fazer parte porque eu vou passar material por lá e também vou passar as datas do Aquece que eu vou ensinar a liberar a bruxa que existe dentro de você aí. São três dias bem pegados antes do dia seis pra gente já tá no evento assim, ó, aterrisado. Então, é isso que eu queria falar sobre os elementos. Vou deixar pra vocês aí. Cada um é um processo, né, pra gente adquirir, pra gente achar. Não pode ser de, o que eu falei, né, ah, fazer de plástico, de borracha, de resina, de coisas que não são naturais, a gente não vai funcionar. Quando, principalmente, na consagração, quando vocês forem colocar eles na energia, né, a taça pode ser de vidro, pode ser de cristal, o pentagrama pode ser de metal, pode ser até impresso de papel, mas não pode ser de plástico aí. Então, isso que eu queria passar pra vocês, essa aula vai ficar salva por um tempo, aproveitem, anotem tudo, e logo, logo, dia seis, então, eu vejo vocês, inscrevam-se. E é isso, ó, beijos! E é isso, ó, E é isso, ó,